Oi, oi, oi pessoal, todo mundo bem? Mamãe, papai, vovô, vovó, criançada, espero que todos estejam bem aí na casa de vocês. E professora Cris aqui de novo para a gente fazer aquela bagunça musical. Hoje eu tenho um desafio bem legal, é uma brincadeira que dá para a gente fazer sozinho, só que é muito mais legal se a gente fizer com um monte de gente, porque aí vai virar aquela bagunça e vai ficar bem divertido para a gente fazer. Hoje a gente vai brincar com uma música bastante conhecida do universo infantil e a gente vai fazer movimentos, só que à medida que a gente vai repetindo a música, a gente vai comendo palavras dela. Será que a gente vai conseguir se coordenar e tirar palavras dessa música conforme a gente for cantando? Só que não é só tirar a palavra da música não, a gente vai tirar a palavra da música, mas vai substituir pelo movimento. Então vamos ver como é que vai sair isso? Bom, vou começar explicando para vocês como é a frase da música, vou só falar a frase da música. É assim, o jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Olha só a saída que a gente resolveu para esse furo no pneu, né? Como é que a gente vai fazer essa frase com o movimento? Para vocês aprenderem. Vai ficar assim. O jipe, como se a gente estivesse aqui imitando o volante do jipe. Então, o jipe do padre fez um furo no pneu, redondinho o pneu. E aí, colamos com chiclete. São esses os movimentos que a gente vai fazer. Então, de novo, o jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Então, aqui, depois do chiclete é... São dois sons que a gente vai fazer com a nossa boca. Combinado? Trazendo, então, agora a música e os movimentos. No andamento normal, porque a gente vai deixar um pouquinho mais de pecinho aí na frente. Como que a gente vai fazer? Então, fica assim. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. De novo, de novo? O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Vou fazer agora, de novo, sem a pausinha do... Pra vocês olharem, hein? Então, vai ficar assim. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Pegaram a música? Mais uma vez, a gente vai fazer a música inteira, hein? Então, vai ficar assim. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Tem que ser rapidinho. Última vez, com a música completa. Vai ser assim. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. E aí? Pegaram? Então, ó. Vou fazer devagarzinho de novo. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Pegou, né? Vamos fazer a música mais uma vez inteira? Então, é assim. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. E aí? Pegaram? Vocês perceberam? O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. E aí? E por fim, eu tirei a palavra pneu, que ficou sem nenhum som. Ficou só o gesto. Então, no final ficou o trudo fez um furo no pneu, colamos com chiclete. Pegou? Vamos fazer uma última vez então? Arregaçem as mangas, fiquem aí na frente do computador ou do celular e vamos fazer. E a ideia é a gente repetir até a gente acertar. Vai virar uma bagunça porque é um trava-língua, é um trava-corpo, é tudo. É bem engraçado essa música. Você pode fazer também junto com uma pessoa na sua frente para vocês virarem espelho. E aí você vai ver que vai ser muito divertido. E toda vez que alguém errar, volta e faz tudo de novo. Você também pode fazer com um monte de gente na sala, com o papai, com a mamãe, com todo mundo que estiver aí na sua casa. Então vamos fazer agora uma vez certinho? Então ficou assim. É um, é dois, é três e... O jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O trerr do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete. O trudo fez um furo no pneu, colamos com chiclete O trudo fez um no pneu, colamos com chiclete O trudo fez um no colamos, colamos com chiclete Terminou! E é isso, agora que você aprendeu a música Você pode fazer isso muitas vezes para se divertir Uma ótima semana para todos Que todos fiquem bem, em segurança Um grande beijo para vocês Tchau, tchau!